Fala galera, estou aqui invadindo o vídeo do Igor só para agradecer a vocês que são inscritos no nosso canal Agradecer a você que curteu a nossa página no Facebook, que comentou, que compartilhou, que mandou foto, usou a nossa hashtag Tudo que você fez para interagir com a gente, eu quero agradecer de coração a você E pedir para você convidar mais amigos, curtir mais, compartilhar mais, amar mais e se jogar mais 2017 vai vir aí que a gente vai ter muita novidade aqui no site, no canal do Youtube Mais colaboradores participando, mais podcast, mais conteúdo nerd, mais interação com você Eu quero pedir para você, mande mensagem, mande e-mail, mande sinal de fumaça, mande a força, usa a força para falar com a gente E eu quero agradecer a vocês que vêm muita novidade aí e feliz 2017 Valeu galera, fui! Fala galera nerd, que está ligado aqui no canal do Nerd Tatuado Sejam bem-vindos de volta ao último Personagens Tatuados do ano Nesse clima jingle bélico do Natal A gente vai voltar a falar de um jogo que é um jogo lindo A gente vai voltar a falar de Overwatch E o episódio de hoje foi uma sugestão do amigo Gabriel Santini Que deixou um comentário lá no episódio que eu fiz sobre o Ranzo Falando o seguinte Pô, que maneiro, muito bom mesmo Espero ver mais personagens tatuados Massa que tem a Zarya, também do Overwatch Dá pra fazer vídeo também Então Gabriel, seguindo a sua sugestão Hoje vamos falar de Alexandria Puta que tem que ler Hoje vamos falar sobre Alexandra Zaryanova A Zarya de Overwatch Mas nós não vamos somente falar sobre a personagem No episódio de hoje A gente vai explorar um pouquinho mais Sobre tatuagens numéricas Mas primeiro Fique com o nosso comunicado importante Na contagem de três frases muito Da personagem Sou eu a mulher mais forte do mundo Eu sou a mãe Rússia Na Rússia O jogo joga você Comunicado importante Esta série não se destina a falar da história do personagem Característica ou jogabilidade O foco do conteúdo apresentado aqui Será em suas tatuagens, estilos e curiosidades O conteúdo apresentado neste canal É o resultado de uma intensa pesquisa amadora E está sujeito a correções Em caso de suspeita de dengue Procure um médico imediatamente Leia a bola Zarya é uma personagem russa de Overwatch Um FPS desenvolvido pela Blizzard Já sei cara Você já falou isso no outro vídeo já A classe da personagem Já sei disso aí também Ela é um tanque Tem cabelo roxo Usa um canhão de partículas Que ela arranca de um tanque Tudo isso aí eu já sei cara Então a Blizzard Ela fez um lindo Fez um lindo trabalho Unindo heróis Fora do estereótipo tradicional Reunindo diversas nacionalidades Num único jogo Isso aí você já falou também cara Pula, pula Vai direto pra curiosidade Vai direto pra curiosidade A Blizzard falou Que a inspiração Pra criação dessa personagem Surgiu da necessidade De se ter Dentro do jogo Diversos gêneros Biotipos E nacionalidades Uma outra curiosidade A respeito Dessa personagem É que ela foi inspirada Numa pessoa real Ou seja Uma designer Da Blizzard Que também é russa Foi a modelo Pra concepção da personagem Dá uma conferida aqui Na foto da designer E fala pra mim Se não é Uma a cara da outra Zarya possui duas tatuagens Visíveis em seu braço esquerdo Sendo a do ombro A mais chamativa O número 512 Mas o que ele significa? Bem Aparentemente Antes de se tornar um soldado Zarya Seria uma atleta profissional Do levantamento de peso E 512 quilos Seria o seu recorde de peso Alcançado Durante as competições Gente É claro que esse recorde De 512 quilos Só existe dentro do jogo Na vida real O recorde feminino De levantamento de peso Ele foi quebrado por uma Não sei Russa Tatiana Catirina Conseguiu levantar O total de 348 quilos Detendo assim O recorde Feminino De levantamento de peso Ah 348 quilos Isso aí eu levanto Com a mão só Pelo amor de Deus Ô Abre aqui pra mim por favor Ah E se você equipar a Zarya Com as skins Cybergot Ou industrial Você vai perceber Que a tatu no braço dela Vai mudar Pra uma palavra em russo E essa palavra em russo Significa Anjo da morte O significado de uma tatuagem numérica Varia de pessoa Pra pessoa Normalmente Ele representa algo bem pessoal Ou sentimental As possibilidades De tatuagens numéricas São praticamente infinitas Mas Certas pessoas Seguem uma ciência Que estuda O significado dos números E como eles podem influenciar Na nossa vida E no nosso destino Essa ciência É chamada de Numerologia E acredite você ou não Todos nós Seguimos uma série De pequenos rituais Associados a números Todos os dias Praticamente Da nossa vida Ah Eu não acredito Nessas coisas De número místico não Negócio de número místico Ritual Isso aí nunca pegou em mim não Rapaz Aqui ó Deixa eu bater na madeira Três vezes aqui Pra poder afastar Porque eu sou igual Eu sou igual a gato Que eu tenho Eu sou imune Eu tenho sete vidas Entendeu Negócio aqui Nossa Bateu até um Até um Deu um arrepio aqui Cadê Cadê meu trevo de Cadê meu trevo de quatro folhas Aqui Carna Tá aí Tá aqui Você Rapaz Vou dar der pulinho Pra São Longuinho Aqui Porque eu achei Enquanto eu pesquisava Mais um Enquanto eu pesquisava Mais um pouquinho Sobre numerologia E o significado De números E tatuagens numéricas Eu me deparei Com um trabalho De um cara Chamado Binômio Que é um artista De Madrid Que pegou E usou Tatuagens old school Pra representar Diversos caracteres numéricos O nome desse trabalho É numerografia E o link pra ele Você confere aqui No link Você confere aqui Na descrição desse vídeo E já que estamos falando De curiosidades associadas A números E tatuagens numéricas Aqui vai uma Curiosidade Histórica Historicamente Talvez o caso Mais chocante De tatuagens numéricas Tenha ocorrido Durante a segunda guerra mundial Em um campo de concentração Chamado Auschwitz Lá Os judeus Tinham seus números De prisioneiros Marcados em seus corpos De forma Bem cruel Estima-se que Cerca de 400 mil pessoas Foram marcadas Dessa forma Ao passarem Pela fila de seleção Mas quando eu digo Marcado É marcado mesmo Como gado Na pele Mesmo já existindo Máquinas e métodos Bem menos dolorosos Os métodos escolhidos Pelos nazistas Consistiam em Carimbos de pontas Afiadas Que eram martelados Contra a pele Dos prisioneiros E as feridas Eram cobertas Com tinta Diversas e diversas Vezes Um personagem Muito conhecido Da Marvel Que também carrega Essas marcas Dos campos de concentração É o nosso queridíssimo Eric Magnus Linsherr E aí Sabe de quem eu tô falando? Atualmente Alguns descendentes Dos sobreviventes Do campo de concentração De Auschwitz Estão tatuando O número de identificação Dos seus avós E bisavós Como forma De homenagear Os seus antepassados E para que essa abominação Praticada contra os judeus Jamais seja esquecida E com esse fato histórico Nós vamos chegando Ao fim Do nosso personagens Tatuados No mundo dos games E eu gostaria De deixar uma pergunta Pra você Que tá aí Do outro lado Me assistindo A sua tatuagem Tem algum significado Pra você? Se sim Escreve aqui nos comentários Que se a gente tiver Bastante comentário Eu vou fazer um vídeo Lendo eles Explicando As motivações De cada um O que cada tatuagem Representa Pra cada um Que escreveu aqui E eu aproveito Pra falar um pouquinho Das minhas tatuagens Também E os significados Que elas tem pra mim Então é isso galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês curtiram Não esqueçam De deixar um like Aqui embaixo Pra ajudar o canal Do Nerd Tatuado A crescer E nós podemos trazer Sempre conteúdo De qualidade Pra você Aqui no canal Se você não é inscrito Aproveita e se inscreve No canal Clica no sininho Pra ativar as notificações E ficar por dentro Sempre que a gente Subir um conteúdo bacana Não esquece de visitar As outras redes sociais Do Nerd Tatuado Nossa página no Facebook Nosso site Nosso Instagram E o nosso Twitter Deixe seu comentário lá Troca uma ideia com a galera Se você quiser A gente tem um grupo No Telegram O link tá aqui embaixo Você pode entrar Bater um papo com a gente Pra terminar o vídeo de hoje Eu gostaria de desejar Pra vocês Um ótimo 2017 Cheio de realizações Que vocês continuem Apoiando o canal Do Nerd Tatuado E dando essa força Pra gente continuar A produzir conteúdo Que isso é Extremamente importante Pra gente Fiquem por aí Que em 2017 O Nerd Tatuado Tá trazendo novidades Nossa equipe vai aumentar Vamos ter mais vídeos Aqui no canal E... É isso gente Um ótimo 2017 Vejo vocês ano que vem Que a força esteja com vocês Que a força esteja com vocês